Solta aquele beat gostosinho Solta aquele beat gostosinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa altaba pra meu nozinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa altaba pra meu nozinho Desenrola, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa altaba pra meu nozinho Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Apanhando, tá lançando essa breba pra menozim Desenrola, joga de latim Plam, 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 plam Desenrola, joga de latim